Os mamães, Jesus, é fúria, Jesus, a luz que ele tem Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia a pensar Aquilo que parecia sinner Ser minha morte, mas Jesus mudou Minha sorte, só pela vida estou aqui Diga aquilo, aquilo que parece que dá, me conviveu Aquilo que parece que dá, não vejo a vida Aquilo que parece que dá, o cheiro da morte Mas Jesus mudou, Jesus mudou o meu som, me dá, me deixou Diga pra Jesus, diga pra Jesus, diga Usa-me, sou teu milagre Usa-me, eu quero te servir, eu quero te servir Usa-me, eu sou, eu sou a tua imagem Usa-me, eu quero te servir, aquilo que parece que dá, não vejo a vida Aquilo que parece que dá, me conviveu Usa-me, eu quero te servir, eu quero te servir, eu quero te servir Usa-me, eu quero te servir, eu quero te servir, eu quero te servir Obrigado.